Bom, então fala pessoal do YouTube, tranquilo com vocês, estamos de volta aqui com mais vídeos com o canal de Yoga e Família e Memórias. E beleza pessoal, só antes de mais nada, pedi para o pessoal comentar na esquerda e descrever para dar aquela força aí. Como sempre, fica o momento de deixar o zoom aí no vídeo, principalmente, comentar qualquer coisa que quiserem. E simbora pessoal, simbora que agora a gente vai fazer o que eu tinha pedido para vocês não, derrotar todas as 5 Shrines, né, deixar pelo menos uma. O que que a gente vai fazer? Indo aqui, a gente ainda não consegue acessar aqui, tá? Mas, tem um segredo, vamos voltar aqui na Metrópolis e vamos aqui no Hiding Card Shop, tá? Hiding Card Shop escondido, seria? Antes ele vai pedir para a gente acessar o Shop ou a gente vai acessar o Dueling Grounds agora, tá? Lembrando que se a gente derrotar o Ultima Shrine não tem como a gente fazer esse evento mais, sabe? Ei Meteoro, a gente está com um problema. Seta e os Magos vieram aqui. Pegaram a Tiana. E... Vamos usar ela como armadilha, uma coisa comigo. Vamos lá, Beto, vamos até a Shrine e salvar a Tiana. Lembrando que isso aqui facilita para a gente finalizar o jogo também, tá pessoal? Porque vai ser uma batalha a menos. Deve ser isso. Deve ser isso. Se falassem no Hypeos... Se eu não queria entrar aqui... Não tem nenhum mago pela volta, para não disparar. Acho que ele não deve estar nos esperando. Vamos lá. Caralho. E olha só... Ah, seus tolos. Essa cenoura vai ser aqui. Encontrou um peixe grande aqui. Beleza. Qual que eu pego esse cara aqui? Ele tem o Gate Guard, tá pessoal? O Guardião dos Portais. Então... É um pouquinho chato de dar com ele. Mas dá para passar, tá ligado? Dá para passar. Eu acho que ele tem dois no máximo, tá? Tipo, o terceiro é muito difícil de botar. Vou ter que começar com essa carta aqui. Não sei com uma mão muito boa, né? Aí, aí. Será que é o Gate Guard já de primeiro? Ah, não, cara. Minha nossa. O cara já está com o Gate Guard primeiro. Já estou em 3,750K, amigo. Tá. Vamos lá, então. Minha vez agora, pô. Beleza. Ninguém o Gate Guard não para nós mais. Vou pegar a Morpher ali para acabar com tudo. Já botou em defesa, né? Ah, dá para fazer mais um Thunder Dragon aqui com o equipamento. E eu acho que acabou. A gente usa o Crush Card e ele já era. Foi um pouco, hein? Foi. Beleza. Beleza. Bezinho, hein? Ah, ele libera ele no Free do Wall lá também para a gente tomar umas cartas. Ah, cara, mano. Você não vai usar para ver esse labirinto? Ah, é só esse, né? Não tem outro. O que é o Nice Guy? Vamos embora? Tá. Puxa, eu não lembro aqui, pessoal. Eu acho que é direita, direita, esquerda, direita. Vamos lá. Direita. Se a gente errar, a gente tem que grudar lá contra o cara ali de novo, tá? Então, direita de novo. E agora? Esquerda. E direita. Aí. Bora. Olha lá. Você veio? Você veio para o Teano? Eu acredito que o Príncipe estava aberto. O poder do Milênio. Do Enigma, né? Você atacava com o Príncipe. Você vai se tornar o Guarjão do Puro. O Enigma do Milênio. Ah, eu já não tenho centro. Concei ele comigo. Então é isso. Tudo acabado. Esperando você na Dark Shrine. Oi, sério? Tô impressionado que você passou pelo labirinto. Ah, não sei o que. Será o melhor que pode fazer? Ah, refém. Você pode filhar ela de volta. Você pode filhar ela de volta. Tá esperando pra ter uma chance disso de novo. De encontrar você de novo. Beleza. Vamos trocar o... Vamos trocar o... Fazendo o duelo aí. O refém pelo... Pelo... Pelo E3 do Milênio. Então... Vambora. Cara, nem tem o que fazer, né? É, a gente veio atrás disso. Eu queria fazer isso mesmo. Então, vambora. A dificuldade de seta aqui, ele pode ser no máximo um Gate Guardian também, tá, pessoal? Os Blue Eyes aí, Metal Zoas. Acho que o B-School não tem. Tá. Acho que acabou. É 13,8 anos aqui, né? Então já ganhamos, já. Eu acho que ele... Eu não lembro. Eu acho que talvez esse seto segundo aqui deu uma sequência. Uma sequência interessante, mas nada é... Olha só. Eu acho que deve ser o Gate Guardian ali, tá? Esse seto aqui, o outro a gente até liberava no modo normal, tá? Mas esse seto dois aqui a gente só libera. Ele vai fazendo esse evento, tá? Então fazer esse evento, a gente não consegue liberar ele. Aliás, eles podiam ter botado umas cartinhas interessantes pra ganhar desse seto aí, né? Já que é um pouquinho secreto aí pra liberar ele. Meu, o cara, eu vi que o outro Gate Guardian, cara. Se eu não saísse com o Mega Morte, eu já tinha perdido aqui. Eu vou meter o Orbit Dragon nem que é das caras, né? Mas o outro? Ah, o Black Luster showed. Agora foi, né? Foi só falar, pô. Vamos. Sepora, pô. O que? A carinha dele não está morta! Não fizemos de novo! E Ana, você está bem! Obrigado Meteor Jono! Eu não gosto desses lugares, vamos para daqui! Tem algum algo estranho nesse seto aí! Acredito que ele só quer ganhar do Meteor no final de tudo! Não quer mais nada de mais! O Meteor Jono é diferente! Não sei o que você quer dizer! Meteor, você tem que tomar cuidado com esse cara! É perigoso! Beleza, vamos dar uma salvada aqui! Tá! Vamos seguir então! Veio só o tempo de vídeo, mas tá de boa! Vamos terminar essa última shrine aqui, vai! E aí a gente deixa o último vídeo para a última parte então! Vamos terminar essa última parte desse vídeo mesmo! Pensava que ia parar, mas não estava pouco tempo ainda! Você não vai vencer dessa vez! Vamos embora, pô! Se não me engano, a primeira vez que eu ganho o Meteor Bedrago foi no modo campanha, tá pessoal? Só por isso que eu... Nossa! Ele jogava para o Meteor, tá ligado? Tá, vamos fazer aqui mesmo! Eu vou botar embaixo que ele pode ter o escudo do Millennium! Vamos ter um pouquinho com a gente se ele tiver! Vamos abrir a Guardian! Tá não, vamos lá! Pode ser com isso aqui, né? Tanto faz! Vamos atacar com esse mesmo! Acho que aqui já era! Claro que ele pode dar para dropar cartas bem ruim também, né? Claro que ele pode dar para dropar cartas bem ruim também, né? Mesmo tirando essa! Bora! Esse aqui é o mais difícil que ele pode ter ao Gate Guardian, né? Com o campo! Então... Solta o Underdraga com o Mega Moth não é o suficiente! Tocou da luz! Veio em um posto! O item não gosta de você! Deve ser seu! O item pertence ao Master Bichin! E a chave para dominar o mundo! Primeiro eu vou acabar com você! Então vou pegar o item de um Millennium e vou oferecer para o Master Bichin! Parece para ser derrotado! Beleza! Não tem nada para a gente modificar aqui só vamos! O que a gente quer tirar aí é o Meteor Bedragon, né? Porque o Gate Guard com a 250 aqui vai ser complicado, pô! Tá, mas... Se a gente fazer aqui... Acho que já era também, né? Não tem nem Gate Guard em que tanque, pô! Hahahaha! Oh, mano boa! Tá louco! Nossa, pô! Nem tirou o Gate Guard, cara! Nem era para se preocupar tanto assim! Ah, na minha das uvas vamos botar uma armadilha, né? Pode ser que ele tenha aquela magia de destruir guerreiro! Vai pra garantir que a gente faz isso! Vai dar um Thunder Dragon aqui com a Asa! Vou atacar aqui pelo chute, ele pode ter outro, é isso ai mesmo. Ah, um Shadow. Shadow roll, né? Não tenho nada de fusão aqui pra fazer. Aqui a gente pode atacar com isso aqui. E ai o Gaia finaliza. Ah, tô aqui senso, pô. Beleza, isso aqui foi tranquilo, 2 mega boss é pela ação, né? Sague. Jacaria, pô. Eu falei com você, reitinho. Olho no milênio. O detalhe é que ele tem o nome no milênio, mas se não me engano ele não sabe das cartas, tá pessoal? Se não me engano, tá? Ele não sabe das cartas que a gente usa. Eu acho, tá? Olha essa aqui, Marcelo. Cara, você acabou com os magos. Ele fazia essa aparição, se não me engano, mesmo se a gente não ter feito aquele outro evento, tá pessoal? Que o que demonstra que a gente não pode mais fazer aquele evento. Vamos lá. Aqui, pra Shrine das Trevas lá. Você não sabe a direção. Você deveria voltar pra Brass Shrine. Ah, aqui ele falou, né? Mas beleza. Então a gente vai deixar pra última parte, né? Pro último vídeo, né? Então, voltar aqui, vamos salvar. O que que eu vou fazer, pessoal? Eu acho que eu vou dar mais uma farmada ali no Minha Domain pra conseguir umas cartas melhores. E... Se caso eu não dropar, né? Eu vou fazer a terceira cópia ali do Meteor Bedragon. Se caso eu acabar não dropando, né? Tentando ali, dropar umas cartas melhores, né? Eu acho que só falta o Meteor Bedragon aqui. Talvez eu... Queira... Pegar uns... Brat Casts a mais também. Só pra garantir, né? Mas o deck a gente já dá pra finalizar o jogo, tá? Um pouquinho mais difícil, mas... Não custa dar aquela farmadinha essa, né? Então é isso. Eu vou... Eu vou dar mais uma farmadinha ali no Meado Med, eu acho, só mesmo. E... É isso aí. Eu finalizo já aqui. Mas na medida possível, a gente traz o último vídeo aí pra gente finalizar o jogo. Então, beleza? É isso, pessoal. Então, muito obrigado por quem acompanha até o final, né? Lembrando, né? Se não tá no canal, se inscreve. Até que elas forçam sempre. Diga uma vontade de deixar o joinha no vídeo, principalmente quando tá, qualquer coisa que você quiser. E... Nos vemos até o próximo vídeo, tá, pessoal? Eu fui! E até mais!